Essa é a comunidade da Mandioquinha, localizada na Raposo Tavares, Zona Oeste de São Paulo. Sou Felipe Tavares, tenho 36 anos, dois filhos lindos, casado, irmão caçula dentre cinco irmãos. E como a maior parte dos pivetes de periferia do Brasil, tinha o sonho de ser jogador de futebol. Sempre estudei em escola pública e ao longo desses anos tive várias oportunidades de escolher o lado certo ou o lado errado da vida. E me orgulho muito de ter seguido os ensinamentos da dona Cleusa, minha mãe, e do seu Edivaldo, meu pai. Independente de qualquer coisa eu tive uma infância muito feliz, mas o processo não foi fácil. E as dificuldades da vida não me fizeram desistir dos meus sonhos. É incrível, mas mais forte que o meu sonho de jogar bola, era o meu sonho de viver bem, o meu sonho de cuidar da minha família, o meu sonho de conquistar tudo o que eu quisesse. E Deus preparou um outro caminho pra mim. Após meu pai ter sofrido um AVC e alguns meses de salários atrasados, abandonei o time que eu atuava no Paraná e voltei para São Paulo. Mas com 20 anos de idade, sem experiência absolutamente nada, ainda bem que meu irmão mais velho me fez um convite, trabalhar no mercado imobiliário. Em 15 anos de profissão, posso dizer com todas as letras, que sou um homem muito realizado. O começo foi muito difícil, e sendo sincera, ainda é. Mas o que me faz me tornar apaixonado por essa profissão, é a oportunidade diária que todos nós temos, de fazer o nosso melhor, e colher todos os resultados dos nossos esforços. E olha só onde eu cheguei. E olha só onde eu cheguei. E aquele menino que tinha apenas um sonho de ser jogador de futsal, hoje é um superintendente extremamente bem-sucedido, na maior consultora do Brasil. Hoje somos 120 pessoas abaixo da minha responsabilidade dentro dessa empresa maravilhosa. E aí eu te pergunto, o que está faltando para você chegar até aqui? Eu venci meus medos alguns anos atrás. Por isso, e tem toda essa história que vocês estão vendo. Se você quer saber um pouquinho mais, quer entender o que eu fiz para chegar até aqui, vem tomar um café comigo. Estou à sua disposição. Estou à sua disposição. Estou à sua disposição. Estou à sua disposição. Estou à sua disposição.